Música Oi Gabinete Casas, o Gabinete Costura é o Bom Gente, eu não sei o título do vídeo Mas aonde eu for eu vou gravar pra vocês Mas esse é o novo vídeo de meu dia das férias E esse é meu look, acabei de tomar banho E vamos me trocar Gente, então eu vou com essa roupa, eu vou assim Eu amei essa blusa de unicórnio Tô toda de unicórnio Tô com a blusa de unicórnio O colarzinho e a presilhinha Toda de unicórnio E pra completar, meu look de unicórnio Com a bolsa e o chaveirinho E eu tô levando essas coisas, eu quase ficar frio Então, bora Gente, eu vou me adicarei a ti Esse jogo é muito legal, só que é irritante Gente, veio uma menina Finalmente chegou uma menina Porque só tinha menina aqui, mas tudo bem Oi Oi Tudo bom? E aqui a gente tá esperando agora Acho que na próxima é a gente Espero que eu consiga ir, né? Porque Então, né? Já tá escurecendo aqui o jeito que tá o céu A gente chegou aqui Que tava muito clarinho Mas aí já tá escurecendo ali, ó Mas tudo bem, né? Gente, eu coloquei uma blusa de frio Porque eu acho que vai tá frio Porque eu vou andar aqui E vai tá frio Só os atentos aí Nada que chega a vez, né, Gabi? Tá com fome? É a próxima, hein, quer dizer? Se tiver alguma dúvida, eu só vou falar no final do vídeo, ok? Um acidente ou um perigo à frente Reduz a velocidade e redorna a sua tensão Ouvi Das aqui E aí E aí Tchau, tchau. Eu fui tauta e fell asleep Ine o oak tree Eu bendi meu amor É pronta em mim De cada scar E 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 cada scar Don't be blind Watch me speak For my heart When it comes To you Comes to you Gente, valeu muito a pena Fiquei em quinto lugar aqui Gabrieli É, escrevi errado É, fiquei em quinta aqui Gostou, Gabi? Amei, valeu super a pena Primeira vez que a Gabi correu, né E ela adorou Eu só bati, acho que É, eu bati numa menina Mas só que aí eu continuei assim, normal E depois eu bati Que tinha três esquivas, assim Três pessoas Tinha batido uma na outra E depois foi A Gabrieli lá e matou tudo bem Mas eles ajudaram E deu tudo certo Quem tem Gente, olha aqui Eu acabei de contar Que fofura Vem o canudo E vem alguns gelinhos Aqui assim, olha E aqui tem o unicórnio desenhado Aqui tem a Agri Segurando o unicórnio E eu tava caçando pokémon Caçei um monte Porque aqui no shopping tem um monte Pokémon Porque tem muitos estágios Gente, o pessoal da Pukê A gente tá aqui na leitura, né Que é uma pelarinha Então eu acho que não pode falar muito alto Mas tô falando do mesmo jeito O pessoal da Pukê Entrou em contato com a minha mãe Pra gente vir aqui no shopping Buscar um presente Que eles tinham pra mim Muito obrigada pessoal da Pukê No shopping Dom Pedro De Campinas Muito obrigada Beijão Eu amei o prejeito Agora eu vou no cinema E eu peguei o Mac e o Miquedinho O Nicaninho Qual filme o que? Carros 3 Então vamos lá A fila que já deu a nossa hora Já Faz tempo Pega as coisas ali O lanche Hoje a gente não quis pipoca Ah, isso é muito gelado Tá muito gelando A gente não quis pipoca, né Gabi? É, a gente pegou lanche Corrida 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 De verdade Isso não é corrida Não é nem dar um passeio Foi uma volta só Correr são 500 peças Todos do tempo Descansa! Quando esse descanso é necessário, a gente vai com calma e pega o almoço! Pega o almoço! Estica! Calma na frente! Eu amei, 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 amei o filme! Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui, porque já fechou o shopping, nós é 10 que fecha o shopping! Então foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Se inscreva no canal aqui embaixo! Tchau, tchau! Fui!